Hugo Henrique Deixa que tá fácil, eu sei Melhor que você Vai, Jorge! Você foi doença e eu fui a pura Sei que sou do mundo, qualquer só em uma Ligada com ela, pela roupa puta Estilo é estilo, quando tu é conduta Vê se tem, lembra daquele Jorge Diz Que você implicava e mandava ela tirar pra sair Hoje eu que tiro pra ela, depois que a gente sai A nossa diferença tá aí Lembra daquele Jorge Diz Que você implicava e mandava ela tirar pra sair Hoje eu que tiro pra ela, depois que a gente sai A nossa diferença tá aí Você foi doença e eu fui a cura Sei que sou do mundo, eu foquei só em uma Brigava com ela, pela roupa puta Estilo é estilo, quando tu é conduta Vai, vai! Lembra daquele Jorge Diz Lembra daquele Jorge Diz Que você implicava e mandava ela tirar pra sair Hoje eu que tiro pra ela, depois que a gente sai A nossa diferença tá aí Lembra daquele Jorge Diz E mandava ela tirar pra sair E mandava ela tirar pra sair Hoje eu que tiro pra ela, depois que a gente sai A nossa diferença tá aí E mandava ela tirar pra sair E mudou, aqui eu que tiro pra sair Lembra daquele Jorge Diz Lembra daquele Jorge Diz Jorge Diz Jorge Diz Jorge Diz Eu lembro Com e sem o Jorge Diz Lembra de tudo em dia Tamo junto em dia Obrigado.